Boa noite irmãos, a paz do Senhor, Gálatas capítulo 5, verso 21, alguém pode ler? 5, verso 21, nós temos duas palavras aí, pode ler, ok. Muito bem, essas duas palavras geralmente elas estão juntas, porque elas estão dentro de um contexto, bebedices e glutonarias, elas estão, trazem uma ideia de devassidão, o que é devassidão, sensualidade, descontrole, exagero, elas estão situadas no contexto de festa, de celebração, a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso à luz da palavra de Deus, primeiro porque, para entender o que realmente o texto quer dizer, a orientação bíblica, segundo, ver a nossa posição como pessoas que estão em Cristo Jesus, porque parece que para alguns, antes de vir para Cristo eram melhores, vieram para Cristo e pioraram, tudo é pecado, tudo é do diabo, não pode fazer nada, ou eu estou equivocado? Eu estou fazendo uma pergunta para os irmãos, parece que antes de Jesus se podia tudo, e agora em Cristo não se pode nada, e isso não é o Evangelho, nós lidamos com o Evangelho, nós somos normais, somos pessoas que nós não somos, mas estamos no mundo, e uma das características cristãs, por incrível que pareça, é a celebração, é a festividade, o povo de Deus é um povo que festeja, que celebra, a luz da palavra de Deus, desde uma realidade instituída ou esclarecida pela palavra de Deus, então, onde que, na verdade, nós vamos discernir essa questão, quando festejar e celebrar se torna uma devassidão, se torna uma libertinagem, que são palavras sinônimas nesse contexto aqui, porque você pega aqui, bebedices, no grego metai, e glutonarias, comai no grego, ou então orgias, por quê? Porque eram festividades de celebração, por exemplo, de vitória, quando alguém vencia os jogos, então, se fazia uma procissão, festejando, celebrando, até um lugar onde seria um lugar de celebração de festa, onde comida e bebida eram usados de maneira, assim, descontrolada, era para comer realmente até passar mal, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios sobre a festa do amor, que é um pouco diferente da ceia, mas também está dentro do contexto de ceia, o que que acontecia? Alguns irmãos da igreja, alguns irmãos, eles comiam, 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 até que, né, passavam mal, colocavam o dedo na garganta, vomitavam e voltavam a comer de novo, isso era festa na igreja, por quê? Porque eles vinham de um contexto de orgia, eles vinham de um contexto de festa e celebração aos deuses, então, para eles, isso era normal, não era uma coisa errada. Aí eles vêm para Cristo, né, beber até cair, né, e depois, quando conseguiam se levantar, continuavam bebendo, se fosse possível, então eles vinham para a igreja e tinha a festa do amor, que é a festa ágape, tá, que era uma celebração na igreja de Corinto, e alguns irmãos bebiam até cair, porque eles vinham desse contexto. E aí, então, Paulo vai ensiná-los, né, os princípios com relação, agora, à celebração, à festividade, tá, mas nesses contextos aí de bebedice e glutonaria, aqui a ideia, tá, é de orgias, porque não havia, não era só bebida e só alimento, alimentação exagerada, tá, era todo tipo de perversão, esse era o cerne da questão aqui, tá, e por que que Paulo está escrevendo a igreja? Porque a grande maioria das pessoas que estavam na igreja, elas vinham desse contexto, então, para elas isso era normal, entendeu, beber, comer até passar mal e se entregar a todo tipo de devassidão, era totalmente normal, então, Paulo vai dizer que isso tudo era obra da carne, é obra da carne, tá, esse total descontrole, e é interessante porque geralmente essas duas palavras, e elas só aparecem aqui em Gálatas, né, juntas, mas elas são semelhantes, tá, porque elas vão ocorrer somente agora em Romanos capítulo 13, verso 13, é, alguém leia para nós Romanos 13, 13, Romanos capítulo 13, verso 13, Percebam aí que, aí tem mais uma lista que Paulo aponta aí, né, que ele está falando sobre justamente sobre nós discernirmos o tempo, tá, e nós devemos estar atentos a essa realidade, eu vou começar a ler do verso 11, que diz assim, e digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que o princípio cremos, a salvação aqui é a vinda de Cristo, tá, vai alta a noite e o dia vem chegando, essa noite aqui é esse tempo, é essa era, o dia é o dia da salvação, vocês sabem que quanto mais se aproxima do amanhecer, é a hora mais escura, né, então é isso que Paulo está dizendo, quanto mais se aproxima o dia da vinda, mais escuro vai ser, tá, essas práticas se tornarão cada vez mais intensas, essa é a ideia aqui, aí ele diz assim, vai alta a noite e vem chegando o dia, bom, diante desse quadro ele passa a orientação dizendo assim, ó, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, então há um contraste aqui, as obras das trevas é justamente viver na dissolução, na devassidão, tá, glutonaria, bebedeiras e orgias, isso são obras das trevas porque elas se identificam, tá, com essa questão de noite, tá, é, de trevas, são sinônimos aqui para trazer uma realidade de um mundo sem Deus, ok, as armas da luz são justamente uma vida em Cristo Jesus, quer dizer, eu vivia nisso antes, agora eu não vivo mais, né, isso não faz parte mais da minha realidade, é, aí ele vai dizer assim, ó, vivamos dignamente como em pleno dia, embora para o mundo seja noite e é noite, para nós é dia, por que que para nós é dia? Porque nós estamos na luz, os irmãos estão entendendo? então não faz parte da nossa realidade, nós estamos na luz, às vezes eu fico assim que alguns irmãos se impressionam, ficam impactados com a maldade, a malignidade, a pecaminosidade, né, que nos cerca, irmãos, é noite, sabe, é, o que me chama atenção às vezes é que alguns irmãos entre nós, eles ficam tão impactados que parece que nunca leram isso na Bíblia, é noite, faz parte dessa realidade, entendeu, alguns chegam até e dizem, ah, mas parece que é Sodoma e Gomorra, não, parece não, é, a diferença é que eles não tinham a comunicação que nós temos hoje, isso chega na nossa mão na hora, esse nível de informação, entendeu, mas essa é a realidade, só que nós estamos na luz, tá, às vezes eu digo para os jovens porque depois do culto do jovem sábado eles querem sair, né, eu falo para eles, ó, vocês não são filhos da noite, vocês são filhos do dia, por quê? Porque eles não vivem essa realidade da noite, entendeu, eles saem por aí, o pessoal da noite olha para eles e vê que eles não são da noite, está na cara deles que eles não são da noite, é uma presa fácil, é ou não é, então eles têm que se organizar dentro de uma realidade, como disse o irmão esses dias, é no domingo, domingo de manhã após o culto ali, diz, pastor, assim ó, a gente está cada vez mais isolado, né, porque é no trabalho, é na escola, a nossa, nós somos totalmente diferentes, né, e as pessoas percebem isso e acabam, algumas acabam se afastando, porque é justamente essa realidade, já, já a gente vai ler uma palavra em 1 Pedro, você vai ver como isso é real, esse distanciamento, é, vivamos dignamente como em pleno dia, e como que eu vivo em pleno dia? Não em orgias e bebedeiras, tá, são as palavras que se repetem ali, não em orgias e bebedeiras, quer dizer, esse tipo de celebração, esse tipo de festa, onde você se entrega até morrer aos prazeres da carne, não faz mais parte da nossa realidade em Cristo Jesus, ok? Então isso é viver, é, de maneira que nós estamos no dia, tá, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras. A palavra imoralidades aqui, literalmente é camas, tá, porque está dentro desse contexto de orgias e bebedeiras, tá, e também aqui libertinagem, tá, e depois ali discórdias e ciúmes, né, são as áreas aí que trabalham também juntas aí. Agora vamos lá para 1 Pedro, e 1 Pedro vai falar também, porque uma vez que a gente se posiciona em relação a isso, tudo tem um preço, né, uma realidade, vocês, você passa a viver com uma realidade que está em Cristo e aí você se torna um estranho no meio da multidão. 1 Pedro, capítulo 4, diz assim, ó, a partir do verso 3, eu vou ler e vocês acompanhem. 1 Pedro, capítulo 4, verso 3, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, borracheiras e indetestáveis, indetestáveis, idolatrias, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão, eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O que que Pedro está dizendo aqui? Que aqueles que se posicionaram em Cristo Jesus, né, e que deram basta nessa vida de devassidão, de sensualidade, de libertinagem, né, eles agora passam a ser alvo daqueles que continuam nessa vida. Verso 4, diz assim, por isso, falando mal de vocês, tá, estranho que vocês não se juntam mais com eles, Pedro está dizendo aqui que a partir do momento que há um posicionamento, esse posicionamento é natural que vai gerar o quê? Um rompimento, um desligamento, não se participa mais disso. E aqui entram algumas questões que eu não sei se vocês vão querer trabalhar, porque ultimamente vocês não têm falado muito, têm só mais ouvido do que falado, né, então eu não sei se vocês estão entendendo ou não estão entendendo nada, ou estão absorvendo, tentando ver, né, qual que é o posicionamento. Algumas pessoas dizem assim, dentre nós, é, mas nós temos que dar o nosso testemunho, né, no meio deles, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus. Alguns até citam Jesus, sabe, de uma fora do contexto, uma vez eu ouvi alguém dizer, ah, mas Jesus, ele andava com os pecadores, aonde está isso na Bíblia? Jesus andava com os discípulos, ele conversava com os pecadores e evangelizava, mas ele não andava com os pecadores. Então, eu sei que é um desafio constante para nós, porque ao mesmo tempo nós somos luz e sal, tá. Há um tempo atrás um camarada aí que estava criticando os crentes aí, porque ele estava cantando e participando de festas dessas aqui, né, e ele dizia que estava evangelizando e hoje ele não está mais no cristianismo, voltou lá para práticas idólatras lá, né. Um cara muito famoso que você até canta as músicas dele. Ele disse, nós temos que ser sal fora do saleiro. Sabe, alguns argumentos para justificar, entendeu, a falta de posicionamento. Então, deve haver um equilíbrio aqui? Deve. Mas esse equilíbrio deve mostrar claro o seguinte, irmãos, ó, que hoje nós estamos em Cristo, Jesus, nós não fazemos mais parte desse contexto, dessa realidade. Para vocês terem uma ideia, eu passei por duas igrejas, tá, das que eu passei, passei por poucas, então não vou falar aqui para não desenhar para vocês, senão vocês vão ficar sabendo. Mas por duas igrejas que eu passei, eu tive que me posicionar em relação a festa de casamento e de aniversário na igreja. E eu, como pastor, disse que não ia participar mais. É. Para um nível que chegou. Ah, porque nós vamos convidar nossos familiares, não são cristãos, e nisso, você está entendendo ou não? Estou desenhando aqui. Aí vocês estão só me olhando. Mas essa é uma realidade que todos nós enfrentamos. Olha só, eu vivi isso na festa de casamento, né, porque quando nós sentamos para ver a questão da festa lá, eu e a Ângela, mais os pais ali, aquela coisa toda, nós definimos, tá, que não teria bebida alcoólica, não é, as músicas seriam cristãs, acabou. Entendeu? E aí trouxe uma certa, um certo desconforto para alguns, inclusive alguns da igreja. Como é que você dá o seu testemunho, incentivando aquilo que a Bíblia condena? Sabe, é, 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 uma das coisas que faltam em nós, irmãos, esse posicionamento em amor, mas é um posicionamento. Nós somos melhores? Não. Nós somos diferentes. Porque o que não serve mais para nós, por que vai servir para os outros? Ah, Jesus participava das festas de casamento e bebia, sim, ele era judeu? Ele não era um gentil? Então, eu estou colocando para vocês aqui, para a gente conversar e ver na Palavra de Deus qual a orientação, qual o posicionamento, porque, embora sejam, irmãos, o que nós estamos trabalhando aqui são os oráculos elementares da fé, isso aqui é básico, isso aqui não é profundo. E a grande maioria de nós temos dificuldade no básico, porque nós não nos abrimos para entender, para compreender, ainda que eu discorde, ainda que eu não veja isso com bons olhos, ainda que eu ache que isso seja muito radical, quer dizer, a conversa, o diálogo debaixo da orientação do Espírito, a luz da Palavra, vai nos ajudar a levar-nos um entendimento, uma compreensão, porque o que acontece? A transformação verdadeira, ela vem através do entendimento, da compreensão, da prática da Palavra, não é uma imposição. Nós não somos, como é que eu vou falar aqui, alguém chegou para mim esses dias e disse assim, pastor, o senhor já ouviu falar sobre a mentalidade de rebanho, que todo mundo segue sem pensar, sem raciocinar, às vezes a igreja acontece isso, irmãos, mesmo que nós sejamos chamados como ovelhas, que tem um sentido positivo e não negativo, embora você sabe que a ovelha é um animal muito, como é que eu vou usar a palavra aqui, ele tem pouca inteligência, ela é muito fácil influenciar, enfim, mas a característica bíblica de ovelha é uma característica positiva, de submissão, de obediência, mas não tira de nós, não elimina de forma alguma a capacidade de raciocínio, de pensamento, de refletir, de pesar valores, por que que eu não posso, por que que é errado, por que que é pecado, a Bíblia orienta, a Bíblia dá um direcionamento, não é simplesmente agora eu sou cristão, não faço mais, agora eu estou na igreja, porque não é essa a resposta, irmãos, e não é essa a orientação bíblica, não é por causa da igreja somente, entendeu? É porque isso faz mal, porque isso traz prejuízo, porque isso traz dano na saúde emocional, espiritual, nos relacionamentos familiares, entendeu? É porque desagrada a Deus, então tem vários fatores aqui que trazem a questão negativa para a gente refletir, precisamos pensar sobre isso, conversar, entendeu? Eu não sei se eu estou, de repente, constrangendo, trazendo medo, sei lá, mas vocês não conversam. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver. Sobrou o assunto aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ouvir. Sim. Sim, você está na sua casa, sim. Sim. Sim, mesmo que não sejam músicas cristãs. Sim, até porque você não está na sua casa. Exatamente. Não é. E aí, quando é, e a música tradicional, para a Criose, tudo bem, é diferente, tranquilo? Sim, tranquilo. É isso aí, isso aí. É que nem, viu, como a gente, conversando, a gente, sabe? Você vai fazer uma aula de violão, de teclado, o professor não é cristão. Você não pode exigir que ele use sua música gospel, é a profissão dele. Você pode sugerir. Ah, mas eu estou pagando, sim, mas está pagando um profissional que não é cristão. Então, vai fazer aula com o cristão. Então, essa sensibilidade nós temos que ter, irmãos. Porque não é por imposição. Agora mesmo, por isso que eu digo, nos posicionarmos de maneira correta, está dentro de um contexto, né, a irmã que está colocando, vai para a sala de aula. Pô, ela não está na casa dela. Existe uma orientação pedagógica. Então, dentro daquele contexto, você vai procurar o menos pior. O menos terrível, entendeu? Se houver liberdade de você colocar dentro de um contexto ali, uma realidade cristã, sem trazer maiores problemas, não há problema nenhum nisso. Entendeu? Se os irmãos estão entendendo aqui. Mas você deixa claro o seu posicionamento. A palavra de Deus diz que nós temos que responder com mansidão a respeito da fé que nós temos. Porque existe também a postura para dar um bom testemunho. Porque pelo fato de eu ser cristão, né, que os outros têm que suportar ou lidar com a minha falta de educação ou coisa desse tipo. Aí, irmão, você se torna um mau testemunho. Entendeu? Então, deve haver um posicionamento. Agora, com sabedoria, com prudência. Dá um microfone aqui para a irmã Cristina, faça favor, Marcos. Porque, às vezes, geralmente, né, os dois extremos, como disse o pastor Wagner, tem o cristão 007, que ninguém sabe, nem ele sabe que é cristão, de tão escondido que ele fica, que é um extremo. E o outro extremo é que o cristão, que, pelo amor de Deus, cara. É o cara, entendeu? É uma pessoa difícil de convivência, mas é cristã. É o cristão, entendeu? Chato, pesado. O que é o cristão? E aí ele falou da questão de ser bem relacionado, e disse o que ele fez, mas é o nosso avião, e não sabe, e ele respeitou, e isso aí eu vejo que ele fez tomando a vida neta, Agora existe o outro lado também, de você ser convidado para uma festa de amigos, de familiares que não são cristãos, você chega lá, tem todo esse contexto, entendeu? Então não vai para a festa de mau humor, de cara fechada, porque você é crente e eles não, então fica em casa, porque isso é mau testemunho, ou vá, participe dentro dos limites que dá para participar, entendeu? Você não vai beber, você não vai participar de tudo aquilo ali, mas você está ali para celebrar tanto quanto, da sua maneira, do seu jeito também, e isso é dar testemunho, sabe? Porque, irmãos, a radicalidade é diferente de ser radical, então deve haver um equilíbrio, uma postura que você transmite a sua vida cristã, sem ser mal educado, sem ser agressivo, sem ser estúpido, mas você está sendo cristão, de repente eu já vou em festas, até ultimamente não tenho ido, mas as últimas que eu fui, que não eram de pessoas cristãs, ia participar, chega o momento da festa e levantava e ia embora, entendeu? Mas não ficava de cara feia, não ficava criticando, falando, ah, fulano lá, fulano bebendo, ah, filho do... Não, irmão, é a vida que eles têm, entendeu? Até porque, se vão me criticar porque eu sou cristão, para mim não faz diferença nenhuma, mas a nossa postura também nesse sentido, entendeu? De comportamento, porque eles estão olhando para nós, são pessoas que precisam ser alcançadas também, porque outrora nós não tínhamos entendimento, não tínhamos o conhecimento, hoje nós temos, e graças a Deus por isso, então deve haver aí, nesse sentido aí, uma sensibilidade, uma postura mais equilibrada. Sim. É aquela coisa assim, o que as pessoas esperam de nós? Que justamente a gente não faça o que eles fazem, entendeu? O que Deus espera de nós? Não é não só o não fazer, mas o entendimento e a compreensão do porquê que nós não fazemos, entendeu? E às vezes vamos fazer, como por exemplo o que tu colocaste aí, a gente se pega cantando uma música que não é cristã, entendeu? Então, isso não é uma... Lógico que deve ter todo um cuidado, né? Para que isso não se torne uma prática, porque toda música tem um propósito, ela tem uma mensagem, e por isso, por ter uma mensagem, tem um direcionamento, tá? A Bíblia diz que uma fonte salgada não pode dar água doce, então a gente parte desse princípio, tá? Mas isso também não significa que, porque você contou uma vez, você está no inferno. Embora para alguns irmãos, por falta de entendimento e compreensão, acho que isso é, né? Você cantou, já está no inferno. Agora, é fato de que as pessoas não cristãs esperam de nós um posicionamento diferente, é fato, irmãos. Mas esse posicionamento da nossa parte, repito, deve ser transmitido com sabedoria, com prudência, com entendimento, sabe? Com sensibilidade. Porque, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, qual que era, o que mais pegava dos fariseus em relação a Jesus? Jesus era normal. Tanto que quando foram prender Jesus, o que Judas disse? Olha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Por quê? Porque quando vinha o grupo dos 13, porque eram os 12 e mais Jesus, não se sabia quem era Jesus entre eles. Diferente dos fariseus, as vestimentas deles diferenciavam eles do restante do povo. Principalmente quando eu era um mestre, uma coisa assim. Entendeu? Jesus não. Só que isso não significa, irmãos, que Jesus fazia as mesmas coisas que eles faziam. Estou fazendo ele me entender aqui ou não? Então, é tanto na vestimenta como na postura. Vida normal, gente. Vida normal. Mas de uma normalidade, que as pessoas veem que você é igual a elas, nesse aspecto. Mas os seus valores, os seus princípios de vida, são diferentes. São os valores do reino. Entendeu? São os valores... Eu já fui... Eu fui em festa de aniversário, de casamento de crente, que chegou lá pra mim assim, Pastor, o senhor quer beber um pouquinho aqui? Cerveja? Sei lá o que era lá, esse negócio lá do inferno. Toma um pouquinho aqui, ou não pode. Ele disse, não, eu posso. Tanto não posso, que eu não quero. Agora, você não pode, porque você é escravo. Essa é a diferença entre nós. Aqui. Eu tenho um livro, e agora eu não lembro como, porque o livro parece muito, e eu já usei na palácia dos meus colegas, e eu vou na festa de trabalho, só que eu falo pra ele, ele sabe, ou do meu jeito, 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 ou do meu jeito. Então ele tem uma liberdade, muitas vezes, de se achar muitas coisas. E aí, um dia, no livro, ele fala assim, não, porque as pessoas, como a gente tem um dano, como a gente tem uma igreja, uma igreja, um homem, chama de liberdade, a verdade é escravidão. Sim. Porque ele vai, assim, ah, você não pode beber. Eles dizem, ah, não, a Paula fala da igreja. Só que assim, eu já vi muitas pessoas, não ir em uma festa, porque naquele dia, eles estavam de motorista, de trabalho, e eles não conseguem beber, eles não vão em uma festa, porque não podem beber. Então, no caso, pra mim, isso é escravidão. Aí, o livro falava, eu tenho assim, a mentira. Ah, tu é livre, eles já estão livres pra mentir. Só que aí, tu mentes, aí pra sustentar aquela mentira, porque você fala outra, e você forma uma escravidão. de tantas outras coisas, né? Então, muitas vezes, o que a pessoa chamou de liberdade, na verdade, não é. Exatamente. A mentira é a escravidão. A felicidade é o que Cristo gostou. Sim, exatamente. Exatamente. Então, fica claro aqui, irmãos, o seguinte, uma coisa, nós, cristãos, celebrarmos uma festa de casamento, de aniversário, seja lá o que for, dentro dos princípios e dos valores que nós cremos. E aí, nós temos a oportunidade de dar o nosso testemunho, né? Trazendo esses valores pra essa celebração. Você entende isso? Outra coisa, a gente ir participar de festa, de aniversário, de casamento, seja lá o que for, de pessoas que não são cristãs. Nós temos que ir. Temos. Devemos ir. Devemos participar. Estar lá. A não ser que seja algo, né? Você sabe quando, a gente tem esse discernimento, irmãos, assim, tem essa sabedoria, você vai pra uma festa, né? Como eu já falei, já fui em festa de casamento, de aniversário, pessoas que não são cristãs, e chega o momento da festa, vamos embora. Vamos embora, que agora a temperatura subiu demais, e aí, né? Não vai dar certo. Vamos embora. Entendeu? Porque uma coisa assim, irmãos, uma coisa que eu tenho como princípio pra mim, assim, uma vez uma situação, aconteceu uma situação, nós estávamos numa festa, e eu disse, vamos embora, porque uma coisa é mexer comigo. Mexer comigo, me desrespeitar, pra mim, tranquilo, a pessoa é mundana, não é cristã, tranquilo. Agora, se mexer contigo aí, a coisa é diferente, porque eu tenho responsabilidade sobre ti, eu sei separar as coisas. Então, eu não vou deixar de ser cristão se alguém mexer contigo, e eu reagir à altura, muito pelo contrário. Então, vamos embora, para não criar situação, e vamos embora, pronto. Entendeu? Eu falo isso porque algumas pessoas acham que o fato de você ser cristão, você não tem que se posicionar, às vezes, de uma maneira mais, entendeu? Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, Jesus se defendendo, mas ele defende outros. Você está entendendo ou não? Dá a segunda face na questão de perseguição, não tira o texto fora do contexto. Essa é a ideia. E a tua pergunta, ela é verdadeira, ela é legítima. É lógico que a nossa postura, entendeu? É por isso que o que a Bíblia diz? Foge da aparência do mal. Às vezes, não é nem aparência, é mal mesmo. Então, você tem que fugir, entendeu? Você tem que sair, não fica nesse conto, porque se ficar, vai criar situação. Então, evita isso. Então, a gente tem essa capacidade de discernir, chega o momento de ir embora, celebrei aqui, cumprimentei, aquela coisa toda, marquei presença, valorizei, estou indo para casa, pronto, acabou. Mais ou menos assim ou não? Está claro esse assunto então? É. Não ficou muito claro, né? Está claro? Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês de uma forma bem tranquila, tá? Uma coisa nós falarmos aqui, esse é o ideal, outra coisa é trazer para a prática. E eu estou falando entre nós. Porque vai continuar, você vai continuar vendo pessoas na igreja aqui, metodistas, Leandro e Santana, do livro Amém, não foi lá da nossa casa, né? Falar de nós. Membros da igreja, fazendo celebrações familiares, com bebida alcoólica, com música do mundo, entendeu? Receberam a mesma orientação, leem a mesma Bíblia, mas tem um posicionamento diferente. É ou não é? É, irmão. Agora, cada um constrói a sua casa onde quer, ou na areia, ou na rocha. É assim que funciona. Entendeu? Então, você já sabe, se eu fizer algum tipo de comemoração na minha casa, é água, pão e água só. Se eu fizer na minha casa, porque para levar para a minha casa, irmão, é muito difícil, irmão. É, mas alguém quer falar aí ou não? Terminou? Bom, diante disso, o apóstolo Paulo traz uma ideia aqui, que ele traz todas essas listas aí, toda essa lista, nessas quatro características, agora, ele não termina aí, porque alguns usam o argumento do silêncio. Ah, mas não está na Bíblia. Sabe? O argumento do silêncio para justificar algum tipo de prática nociva, não só só de física, mas emocional e espiritual. Olha o que Paulo diz aqui, Galatas capítulo 5, versículo 21, inveja as bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Me dê um exemplo de coisas semelhantes, é porque ele fala aqui só de bebedeira e glutonaria, mas nessas celebrações que mais se usa, que não está aqui. Drogas, ok? Só falta inventar a droga gospel agora, porque tudo é gospel, né, irmão? É uma loucura. É só para... Não, mas agora é gospel. Ah, tá. Então pode, porque agora é gospel. Entendeu? Não está aqui, mas são coisas semelhantes. Então tudo que se assemelha a essas práticas aqui que são prejudiciais do seu relacionamento com Deus, relacionamento familiar, na sociedade, traz todo tipo de prejuízo, são obras da carne, coisas semelhantes a estas. Ok? Fica quieto, aí que está. Irmãos, se alguém me ligou e disse assim, pastor, olha só o que aconteceu no meu trabalho. Eu sou, eu sou a única cristã no meu trabalho e eu trabalho com uma, tenho uma sala, eu trabalho numa sala e nessa sala estou eu e uma outra pessoa, tá? Ela sabe que eu sou cristã, ela não é, ela é de uma outra religião e eu tinha saído para fazer um, resolver uma situação. Quando eu voltei, a porta da minha sala estava fechada e tinha uma colega dizendo assim, olha, espera só um pouquinho porque fulana está lá dentro e ela incorporou. Ela está recebendo lá o guia lá, aquela coisa, não acontece sempre, mas aconteceu agora. dá para você esperar? E ela disse assim, pastor, eu fiquei sem ação porque o que eu faço agora? Não, ela disse assim, não, eu espero. Aí, né, aconteceu aquele negócio, ela desceu, subiu, tá. Ela entrou na sala, foi para o lugar dela e tal, e continuou fazendo as coisas que ela tinha que fazer. De repente, a colega dela que tinha incorporado disse assim, olha, fulana, tu me desculpa porque isso não acontece sempre, né, é que o meu guia queria falar comigo, não sei o que, aquela coisa toda lá e tal, né, e aí ele veio, eu recebi e tal, eu sei que tu é, né, de uma outra religião, né, e tu não, tu escuta as tuas músicas aí na tua mesa, tu lia a tua Bíblia aí, nunca impôs nada para nós, né, só que foi de repente, assim, eu não esperava que isso fosse acontecido, me desculpa, ela disse, não, fica tranquila, não tem problema nenhum, né, se, caso, né, acontecer de novo, eu não, eu saio, não tem problema. Ela me disse assim, pastor, só que eu fiquei, eu me senti mal, eu me senti mal, porque, primeiro, porque o ambiente ficou ruim, segundo, porque eu não sabia o que falar, mas não tem que falar nada, irmão, entendeu, não tem que falar nada, você está num ambiente de trabalho, tá, isso é normal dentro de uma realidade, então, agora, se você, que posicionamento você teria? Você ia lá e expulsar o demônio da pessoa? Não, ela, a não ser que ela peça, olha, eu não quero mais isso, eu quero, tu tem, mostra um caminho, né, é diferente, irmãos, sabe, aí é que a gente tem que ter, saber lidar com isso, entendeu? Porque você está numa reunião, de repente, começa a falar sobre religião, aí eu falando lá, espírito, outro é maçom, outro é satanista, outro é umbandista, outro é evangélico, outro é católico, qual que é a nossa postura? Quando lhe perguntarem, e derem a palavra, você se posiciona, você fala que você é cristão, e por que que você é cristão, sem ofender pessoas, não feche a porta, fale que você é cristão, demonstrando Cristo para as pessoas, as pessoas não precisam de religião, elas precisam de Jesus, então fale, dê o seu testemunho, conte experiências que você tem com Deus, algumas pessoas vão zombar, vão rir, outras vão ouvir, e vão sair dali, e em algum momento difícil na sua história, vão lembrar do testemunho que você deu, e quem que eles vão procurar? Vão procurar você, então, esse tipo de situação, a gente tem que saber discernir, será que eu falo, ou não falo? Entendeu? Ah, mas e se eu não falar, e a pessoa vai para o inferno? Ela já está sabendo, irmãos, alguém já falou, não é porque você não falou, e ela vai para o inferno, que vai cobrar de você, então, esse tipo de situação, a gente precisa discernir com sabedoria, ok? Quem levantou a mão aqui? Madalena e depois lá no fundo. Madalena. Essa aí não. Não. Naquele momento, daí eu não pensei, não, esse tipo de situação, a gente tem que pegar a minha frente, aí eu meio que olhei, eu dei uma risada, e eu disse, não, não, vamos fazer onde ele é a peça, mas, a gente já dá uma olhada, mas, também, graças a Deus, eles não precisam, mas, naquele momento, realmente, imagina, é a irmã dela no lugar, não é? Sim. E ela disse, não, não, a gente tem que respeitar, não é? Eu vou procurar para o final, até o final, até o tempo, devolou em paz, o meu pai, chegou lá, tem que ir com a minha filha, eu vou procurar, e ela realmente estava muito feliz, nossa, eu sou, 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 lá no fundo alguém levantou a mão lá no fundo Sim. 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 Diante disso, eu tenho uma preocupação, que eu estava conversando com alguém esses dias, também, que vivem essa realidade do trabalho nas escolas, e eu, na verdade, estou ali a nada disso tudo, porque eu não vivo essa realidade. E me chamou a atenção o desafio do testemunho cristão, mas não só do testemunho cristão, mas também o desafio de professores cristãos num contexto como esse. Uma outra preocupação que eu trago no meu coração é com os nossos jovens nas escolas e nas faculdades. Eu penso que nós, como igreja, precisamos melhorar no sentido de preparar melhor os nossos membros para essa realidade, no que diz respeito ao ensino e instrução, e também na intercessão, na oração. que esse é o caminho para a gente realmente enfrentar toda essa situação. Porque, irmãos, é um campo de batalha. E eu fico assim, ó, eu particularmente fico impressionado com o desafio que vocês vivem aí fora. Eu não vivo essa realidade como vocês vivem, tá? Eu não estou morando numa caverna, mas eu não vivo essa realidade que vocês vivem. mas eu preciso, de alguma forma, né, estar com vocês no sentido de caminhar e viver essa realidade, né, de instrução, de ensino, de oração, de intercessão, porque é uma confrontação direta com o mundo das trevas. Não tenho que negar, não existe outra realidade, irmãos. E uma outra coisa que me preocupa é que a grande maioria dos cristãos não vem dessa forma. Acho isso normal. É normal dentro de uma realidade de mundo sem Deus? Porém, não é normal nós não ajudarmos, não participarmos, porque uma vez que eu não vivo essa realidade, não significa que eu tenho que ficar alheio. Eu tenho que participar de alguma forma, entendeu? Orar, interceder, estar junto, ouvir, né, ouvir o compartilhamento das pessoas que estão vivendo essa realidade. Porque, imagina só, nós temos aqui outros tantos irmãos e irmãs que fazem parte desse contexto. E que vão pra casa depois de uma afronta, depois de uma confrontação direta com o mundo das trevas, né, são retalhados, né, no seu sono. Quer dizer, nós precisamos, como igreja, despertar um pouco mais pra essa realidade. Eu não vivo essa realidade, mas, de alguma forma, eu tenho que participar disso. Então, eu coloco aqui que nos ajudem nesse sentido de, em oração, pra que o Senhor nos dê um direcionamento. Irmãos, os nossos jovens, eles se reúnem aqui no sábado. Aqui, duas horas, duas horas e meia. Vem no domingo. A maioria não vem no meio de semana por causa da escola e faculdade. E eles estão constantemente sendo ministrados, né, e estão sendo desafiados com valores totalmente contrários do reino, né. A Silvia lá, depois o Jefferson, aqui, depois não sei quem mais, lá no fundo, lá, Marco. Então, a gente precisa, de alguma forma, né, uma vez conhecer, saber que esses irmãos e irmãs estão nas escolas, estão nas faculdades, né. A irmã Silvia, por exemplo, Cabezudo, ela trabalha na Secretaria de Educação, se não me forte memória, né. O contexto ali é terrível, irmãos. Entendeu? Ela diz que ela vai pra casa, às vezes, assim, ó, arrasada, com vontade de largar tudo, mas ela lembra que ela ali é luz, ela é sal, precisa de uma cobertura de aconselhamento, de acompanhamento, de intercessão. Então, vamos lá, Silvia, lá, depois o Jefferson, aqui. Sim. 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 ok, aqui Marcos aqui o Jefferson eu creio que assim na oração de terça acho que dá para colocar como um dos pedidos que devem ser sempre colocado em oração irmã Marta, irmão Marcos sobre orar pelas escolas, pelas faculdades entendeu, os nossos jovens professores, pessoal que trabalha com a educação porque é um desafio constante irmão esse ensinamento esse posicionamento que eles favoram em muitos sociais é o reflexo do que eles recebem para os pais em casa então, o que é que os nossos filhos aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos os princípios físicos que nós como pais devemos ensinar aos nossos filhos eles levarão para a vida toda porque que está acontecendo esse tipo de impacto em que muitos jovens que estão dentro da igreja estão dentro da igreja e quando saem para a faculdade e quando vão para o trabalho do celular se descobertem por quê? porque não estão recebendo os princípios bíblicos que deveriam receber em casa e que muitos pais estão no início com relação a isso deixam que a igreja ver esse tratamento e esse ensinamento para eles isso não é vida a Bíblia diz o seguinte ensina a criança como? no caminho que deve andar e ainda quando for velho ele vai então eu quero assim por que nós temos essas más velas como os homens como os tipos de instituição que estão dentro da igreja mas vão para a faculdade vão para o trabalho do celular e se deixam enganados para o que faz para o que faz nós muitas vezes e aí depois temos um par de sociedade um par de faculdade um par de trabalho não, não, não o problema é nascer em casa com os pais a palavra de Deus diz que não há homens como um sacerdote de nada essa vocação que ensinava o filho é do homem não é da terra você não está aqui nessa noite abra o seu nome para isso Deus está dizendo que essa é a sua função se o seu filho está se perdendo na sua vontade mesmo que ele é culpa sua não é culpa da igreja não é culpa de palco de entendimento dentro da igreja é culpa sua e não tem instruído ele pelos princípios da palavra então eu penso assim nós trazemos nossos filhos para a igreja para recebemos a instrução que nós como pais temos o bebê não está sendo pedidos aí nós vem com a mão nosso filho está na igreja vai para a nossa vontade e se perde né então eu penso que a falha está do sacerdote de desempenhar do sacerdote quando você é homem desempenhar isso isso que será cobrado quando você chegar no céu Deus vai lhe perguntar o que você fez com seus filhos que eu lhe dei para cuidar ele se perdeu por culpa sua não foi por culpa da faculdade não foi por culpa do trabalho secular foi por sua culpa eu tenho embora seja uma responsabilidade do pai como está claro na palavra mas uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte irmãos eu lembro que o Daniel era pequeno nós estávamos em Pelotas e eu falava para ele ler a bíblia eu pegar a bíblia e levar para a igreja é um dia os filhos estão lendo a bíblia e dizem pai eu não entendo não compreendo e aí eu me dei conta do seguinte nós precisamos levar os nossos filhos primeiramente uma experiência com Deus isso é responsabilidade dos pais para que a bíblia não seja um livro estranho para eles fazendo isso a partir daí eles vão com muita dificuldade mas vão começar a prática da leitura e da meditação da palavra a função da igreja os ministérios trabalham com crianças pré-adolescentes adolescentes jovens e adultos é auxiliar os pais nesse ensino nessa instrução eu costumo dizer que o seguinte ó faculdade escola seminário trabalho não desvia ninguém o desvio da fé ele resulta da fragilidade dos princípios estabelecidos esses ambientes contribuem para isso são potencializadores sim mas o fator determinante é a falta de experiência genuína com Deus e a continuidade de um relacionamento profundo com Deus porque eu lembro que hoje não se fala muito mas houve uma época que se falava muito que a gente não podia ir para o seminário porque o seminário desvia seminário cristão é seminário para vocês terem uma ideia eu me formei minha turma nós éramos seis seis só dois estão no ministério e na vida cristã os outros não só não estão no ministério como nem na vida cristã estão mais é culpa o seminário não existem fatores e os principais fatores é a base irmãos é a base nós pais temos responsabilidade a igreja está aí para auxiliar e nós precisamos levar nossos filhos a essa experiência genuína e aqui depois a gente termina nosso tempo já está terminando exatamente sim sim a gente tenho que dizer a gente a gente que emita todos os filhos a gente os filhos Sim, um filho cristão, exato. Filho, exatamente. Mas precisamos rever isso, irmãos. Com seriedade, botar as bases, o fundamento. E orar para que o Espírito de Deus sopre de uma forma que promova essa experiência de regeneração. Batismo com o Espírito Santo. Para que se mantenha realmente a fé em todo e qualquer lugar. Nós estamos aí no mundo, mas nós não estamos à mercê dessa realidade mundana. Porque nós estamos guardados pelo Senhor. Agora, viver essa realidade, estar guardado pelo Senhor, requer de nós uma vida cristã autêntica, verdadeira. Ok? Nosso tempo terminou. Aqui, quer falar? Tá. Tá ok. Então, assim, irmãos. Terminamos aqui as obras da carne. Nós vamos iniciar o fruto do Espírito. Tá? Para depois voltar para a revista. A gente vai voltar para a revista. Em 2027, a gente volta para a revista. Mas, já começa a ler sobre o fruto do Espírito. Tá? Lembrando que o fruto do Espírito é um só. Não são os frutos. O fruto do Espírito. Ele está em nós quando nós nascemos de novo. Agora, ele só vai se manifestar a partir do nosso exercício. Ah? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Por que é fruto do Espírito? Já está dizendo que é uma obra do Espírito de Deus em nós. Todo nascido de novo tem o fruto do Espírito. A questão é se vive essa realidade no dia a dia. Bom, vai apertar um pouco mais porque as obras da carne foram apenas uma base. O fruto do Espírito vai ser mais confrontador em amor, mas... Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, nós te damos graças por este tempo, pela tua palavra lançada, Senhor, que ela frutifique através da ação do teu Espírito em uma resposta da nossa parte, ó Deus, em, na verdade, ó Deus eterno, atentarmos para a mesma como palavra do Senhor para as nossas vidas. São tempos difíceis, são dias tenebrosos, mas também são tempos de derramamento do teu Espírito, Senhor. São tempos, ó Deus, de transformações, ó Deus eterno, sobrenaturais, e nós te roubamos a graça e nos mantermos neste ambiente, Senhor, de fluir e derramar da tua graça. Assim como o Senhor nos trouxe, leva para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da tua graça. Em Cristo Jesus oramos. Amém, amém. E você que trouxe a sua oferta, pode colocar no gasofilarzinho. Amém.